Fala pessoal, Altino Júnior na área e eu recebo muitas pessoas me pedindo e me perguntando como começar a investir na Bolsa de Valores. Eu sinto falta desse início no mercado, às vezes falta muito conteúdo ou quando tem conteúdo não tem conteúdo de qualidade. Eu resolvi fazer isso de uma forma simples em um formato de série para te ajudar a começar a investir na Bolsa de Valores. Para começar, você não vai gastar dinheiro nenhum, não precisa de dinheiro. Eu vou te mostrar onde investir, o que você tem que fazer, quais os passos para começar sem gastar dinheiro nenhum, a começar do zero mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Altino Júnior, deixei o meu Instagram aqui, pode me seguir lá no Instagram, arroba altino__júnior, posso conteúdos lá direto todos os dias sobre Bolsa de Valores. Trabalho com isso hoje, vivo disso, sou investidor, trader, educador financeiro, tenho cursos e estou fazendo isso aqui para você de forma gratuita para te mostrar o início, como que faz para começar. A gente tem uma fatia pequena ainda de brasileiro investindo na Bolsa de Valores e meu objetivo aqui é ajudar essas pessoas. Se esse vídeo chegar aí para uma pessoa e você chegar e abrir a conta na corretora e já começar, eu já estou muito feliz, porque eu estou fazendo a minha parte. E eu quero gerar esse conteúdo e entregar esse conteúdo para você aí de forma gratuita. Então vamos. O que então, Altino, que é essa Bolsa de Valores que todo mundo fala? Aqui no Brasil, nós temos somente uma Bolsa de Valores, que é a B3. Coloquei aqui, Bolsa de Valores no Google, e a Bolsa de Valores é o mercado organizado, onde se negociam ações de sociedades de capital aberto e outros valores imobiliários, tais como opções. Esse mercado que eu vou falar para vocês de Bolsa de Valores aqui é o mercado da B3, que é a nossa Bolsa de Valores brasileira. Qual que é o objetivo também de criar essa série? É que muitas pessoas estão usando um aplicativo que chama Keyoption e outros aplicativos aí para negociar opções binárias. E isso não é Bolsa de Valores, tá? Esse mercado de Keyoption não é um mercado regulado, tá? Não estou aqui para criticar, para falar mal, nada, mas eu não conheço ninguém que vive desse mercado e que realmente ganha dinheiro com isso. Então a opção binária é basicamente uma aposta, né? Se o ativo ou a moeda vai subir ou se ela vai cair. Se você acha que ela vai subir, você compra. Se você acha que ela vai cair, você vende. É basicamente isso. Aqui não. Aqui eu estou falando da Bolsa de Valores. É um mercado regulado. O mesmo órgão que regula o banco, regula a B3, tá? Que é a nossa Bolsa de Valores brasileira. Vou entrar no site aqui. Tá? Aqui no Brasil nós temos somente essa Bolsa. Então é aqui no site da Bolsa de Valores. Se você quer aprender um pouco mais, quer entender um pouco mais, entra no site b3.com.br. Aqui tem tudo que você precisa saber. Os produtos, né? Os índices, as soluções, toda a regulação. E tem aqui também sobre quem é a B3. Hoje um dia a Bolsa de Valores é toda eletrônica, tá? Então nós vamos fazer isso de forma eletrônica. Apenas com o computador ou com o celular. Até com o celular mesmo você consegue. entrar na Bolsa de Valores, comprar uma ação, vender uma ação, fazer as operações aí, começar a investir, começar a guardar o seu dinheiro e se resguardar pro futuro, né? Hoje eu tenho isso dentro da minha família. Muitas vezes nós não nos programamos pra aposentadoria, pra quando ficamos mais velhos. E aí a gente, a nossa energia vai caindo, vai diminuindo. A gente não tem a mesma disposição pra trabalhar. trabalhar e não juntou o dinheiro, não investiu, né? Porque além de juntar o dinheiro e guardar, antigamente você só guardava, né? Antigamente você tinha só que poupar. Pegou o dinheiro, guardou ele, colocou na poupança, tudo certo. Hoje um dia não. Hoje um dia como a gente tem uma taxa de juros muito baixa, a gente tem que proteger esse patrimônio, né? E como que eu uso, busco essa proteção? É na Bolsa de Valores. As pessoas falam que a Bolsa de Valores é muito arriscado, é muito difícil. Então a gente tem que quebrar esse paradigma, quebrar realmente esse padrão, tá? Se você tiver a técnica certa, se você escolher boas empresas, boas ações, a Bolsa de Valores não é um mercado perigoso, tá? É muito tranquilo. Qualquer pessoa pode estar lá. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, 70% da população investe na Bolsa de Valores. E aqui no Brasil é 1,5%. Poucas pessoas ainda investem na Bolsa de Valores. Então o objetivo aqui é popularizar esse tipo de investimento. Então tá, Altino, já tô aí, já sei que existe uma Bolsa Brasileira, sei que ela é regulada, tá? Como que eu faço então pra mim entrar nesse mercado? Você, como pessoa física, como pessoa jurídica, nós, eu não posso entrar direto na Bolsa de Valores, tá? Eu tenho que ter um intermediador. E quem que é esse intermediador? É a corretora de valores. É a sua corretora. Basicamente, por exemplo, se você quer pagar uma conta, você tá devendo aí a sua conta de energia. Você não chega lá na concessionária de energia, por exemplo, Minas Gerais, Semig, aqui em São Paulo, Anel, você não chega lá e fala assim, aqui minha conta de energia, você tem que depositar o dinheiro no banco e pagar essa conta, seja de forma eletrônica, ou você vai numa casa lotérica e paga essa conta, né? E esse dinheiro vai ser, através do boleto, você paga o boleto e ele vai ser direcionado lá pra ser o pagamento da sua conta de energia. Então você não tem acesso direto à prestadora de serviço de energia. Assim como você não tem acesso direto à Bolsa de Valores, você precisa do intermediador. Quem é o intermediador aqui? A corretora de valores, tá? Altina, eu tenho conta em banco, posso usar a corretora do banco? Pode, só que dependendo do banco, a maioria dos bancos cobra uma taxa muito alta pra se investir no mercado financeiro, se investir em ações. Então nós temos outras corretoras que cobram uma taxa menor e que a gente pode se aproveitar disso, porque afinal de contas, né, a gente tem que ter um custo menor. E hoje, apesar de, não, na Bolsa de Valores, nós não temos, assim, tantas pessoas físicas, tantos brasileiros investindo, mas a gente tá no start, a gente tá dando start, estamos começando. Então já tem várias corretoras aí que a gente consegue acessar. Tem corretora que não te cobra nada de corretagem, custo zero, ou tem corretora que cobra bem pouquinho, tá? Pra abrir a conta na corretora, você não vai ter custo nenhum, nenhum. Agora, pra negociar uma ação ou uma opção, você vai ter um custo, eu vou falar pra vocês na próxima aula que eu já vou entrar direto na corretora, tá? Então, você não acessa direto a Bolsa, tá? Pode entrar aí no site da B3, dá uma olhada no site, tem tudo que você precisa saber aqui sobre a Bolsa. E na próxima aula, nós já vamos entrar em corretoras. Nós vamos aprender qual que é o papel de uma corretora. E é super seguro, tá, pessoal? Hoje um dia, a Bolsa de Valores é regulada, então é tranquilo você abrir conta numa corretora, pode colocar seu dinheiro lá tranquilamente, tá? O seu dinheiro tá protegido, nós temos grandes corretoras aí, eu vou falar sobre algumas na próxima aula, e pode ficar tranquilo. Porque aqui, o objetivo é mostrar pra vocês que esse mercado é seguro, e é realmente acessível, e que você consegue ter acesso direto pra ele, tá? É isso que eu tinha pra essa aula. Até a próxima aula. Altinos Jornal, muito obrigado.